Era final de tarde em Campo Mourão, segunda-feira tranquila nesta residência, tudo corria bem. Até que de repente... Um crime parou a cidade. Sueli de Fátima, de 56 anos, discutia com o marido Genildo dos Santos. Ele estava embriagado quando pegou um machado e acertou a cabeça da mulher. Sueli ficou caída exatamente aqui, onde você percebe as marcas de sangue. Já o Genildo, ele pegou uma faca e desferiu golpes contra ele mesmo. E acabou caindo aqui, onde está o boné e as marcas de sangue. Segundo as pessoas que residem aqui no local, por aqui, essas brigas são constantes. Genildo e Sueli discutem muito. Sueli queria a separação, mas Genildo não aceitava. Edna presenciou tudo. Ela é cuidadora do pai de Sueli, que é idoso. Segundo ela, foram momentos de tensão e de terror que viveu naquela tarde. Ah, ele chegou bêbado, né? E daí ela foi conversar com ele, que tinha dado entrada, assim, pegado um advogado e tinha dado entrada no divórcio, né? Daí ele falou assim, só que eu não vou sair daqui. Daí ela falou assim, não. A justiça falou que você vai sair. Já assinei os papéis lá e é pra você sair da casa. Aí ele pegou e falou pra ela assim, ah, é? Quem vai sair é você agora. Peraí. Correu lá e pegou uma chave e deu uma na cabeça dela, ela já caiu no chão. De bruxo, daí ele foi dando. No pescoço, na cabeça. Aí eu gritava, pelo amor de Deus, não mata ela não, não mata ela não. Daí ele falou assim, ah, é? Não vai matar ela? Pegou o machado e veio pra cima de mim. Quando ele viu, eu segurei o machadinho assim, sabe? Segurei, daí ele conseguiu me tomar o machado. Daí eu corri atrás daquele carro ali, ó, tá? Eu corri atrás do carro, se escondia ali. Eu tava com o controle e ele entrou lá dentro, pegou uma faca, não sei o que ele pegou, que ele enfiou no pescoço dele assim, sabe? Enquanto ele fez isso, eu corri. Abriu o portão e saí correndo. Aí eu chamei, né? Ditei os vizinhos ali, chamaram a polícia, a polícia veio. Quando a polícia militar chegou no local, encontrou o Genildo caído próximo a um carro e Sueli, também no chão, próximo à garagem. Ambos em estado gravíssimo. Quando foi repassado para nossas equipes, foi repassado como uma situação de violência doméstica, né? E foi realmente o que aconteceu. Quando a gente chegou no local, se deparou já com as duas pessoas feridas, né? Gravemente feridas. E levantando as informações ali, até com a senhora, que reside também ali, juntamente com os dois, um senhor acabou agredindo a sua companheira com uma arma branca e depois se autoagrediu também com a arma branca, né? Acabou se apunhalando com uma faca. Então a senhora estava gravemente ferida e ele também gravemente ferido, né? A ambulância, o SAMU, acabou realizando atendimento e encaminhando para a casa do hospital. A cuidadora que reside na casa e que presenciou o crime, deu os primeiros atendimentos a Sueli, até a chegada das equipes do SAMU. Ela disse que as brigas entre o casal aconteciam com frequência. Ela dizia brigando direto, direto. Ela queria separar e não queria, e ela queria que ele saísse da casa e ele não queria sair, sabe? Aquele rolo da nada deles. A senhora trabalha aqui para eles? Trabalho. Os socorristas tiveram um grande trabalho e encaminharam Sueli e Genildon ao hospital Santa Casa. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu à noite. Genildo continua tendo cuidados médicos e, se viver, poderá responder por homicídio ou feminicídio. O investigador da Polícia Civil esteve no local e recolheu a faca que Genildo usou para se cortar e o machado que utilizou para ferir Sueli. A investigação já começou. Agora vai ser realizada a investigação por parte da Polícia Judiciária do que realmente motivou essa situação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti